Hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante. Oi, Wanderleia. Tudo bem? Greziele, Daiane. Oi, Sheila, Daiane, Annalide, Isabel. Sinara, Leila. Oi, oi, oi. Wanderleia, olha só, fica com a gente que tem o assunto de hoje e vai te interessar, então, hein? A Daiane é a mesma coisa. Oi, Beatriz, boa noite, boa noite. Que bom, que bom. Vão compartilhando, vão curtindo o vídeo, tá? Vão compartilhando, vão curtindo, que hoje nós vamos falar sobre leitura e escrita. E vamos falar como ensinar a criança a ler e escrever, evitando erros no processo. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o processo dessa alfabetização. A Elane também vem falando do filho. Então, gente, eu tenho recebido cada vez mais perguntas, né? Principalmente de pais, mas também de professores, de crianças que não estão avançando nesse processo de leitura e escrita. Na semana passada, nós trabalhamos com a sondagem, né? E pelos nomes eu vejo que muita gente estava na semana passada. Oi, Maria. A Maria agora está dizendo que esse assunto interessa. Isso mesmo, Jéssica. Eu também acho maravilhoso. Então, vamos lá, ó. E aí, quando eu vejo tudo isso, eu fico refletindo algumas coisas, né? Então, por exemplo, quando eu vejo o desespero de muitos pais, muitos professores que não conseguem levar essa criança a alfabetizar, e me perguntam, Carla, o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? E eu não tenho como ensinar aqui, né? Numa live de 40 minutos, uma hora no máximo, um curso de alfabetização, né? Eu não tenho como fazer isso, mas o que eu posso fazer, eu tenho feito, é trazer clareza para vocês, reflexões. E aqui mesmo no canal, no meu canal, tem muitos vídeos que vocês podem ver, e eu recebo muitas pessoas também dizendo que já alcançaram sucesso apenas observando as dicas que eu trago aqui no canal. E o assunto que eu trouxe hoje me fez trazer algumas reflexões para vocês também, e, ao mesmo tempo, me gerou uma vontade muito grande de presentear vocês. E se você estiver comigo aqui até o final dessa live, que eu não vou me estender, tá? Você vai ganhar um presente. E presente é uma surpresa, eu só vou contar mais tarde, tá bom? Quem quer ganhar uma surpresa? Todo mundo gosta disso, né? Vale para pai, vale para professor, e nós vamos lá iniciar o nosso assunto de hoje, tá certo? Obrigada, Stephanie, muito obrigada. Muito bom. Então, vamos lá, hein? Ah, todo mundo gosta de ganhar presente, né? Então, beleza, hoje vai ter presente para todo mundo. Então, fica ligado aí, tá certo? Compartilha com um amigo que também gosta de ganhar presente. E, como eu sou uma pessoa muito boa, o presente, com certeza, vai ser muito bom. Tá bom? Então, vamos lá, gente. Eu quero começar essa live de hoje com duas perguntas, tá? Eu sei que eu tenho aqui muitos professores, e eu tenho aqui pessoas que, de certa forma, estão ligadas à educação, e a pergunta que eu quero fazer hoje está relacionada a essa prática educativa, ok? Então, a primeira pergunta é a seguinte. O que mais traz validade para o teu sucesso na sua prática educativa? Você tem sucesso na sua prática como professor, e por que você tem esse sucesso? Que você tem. Ou, se você não tem, como você busca ter um sucesso como professor? Ou como psicopedagogo, tá? Como profissional de educação. E a outra pergunta que eu quero deixar você pensando, se você quiser responder, fique à vontade. A segunda pergunta é, o que torna hoje um professor ou uma escola referência na educação? Essa pergunta, os pais também podem responder, tá? Então, assim, o que torna hoje um professor ou uma escola referência na educação? O que vocês acham? Olha lá. A presente sempre é bem-vindo, né? Então, tá bom. Mas eu quero agora a resposta. Se você quiser me responder, o que torna hoje? Olha, a Leila disse sobre o empenho, colocando várias técnicas, meios, isso torna um trabalho validado, um trabalho de sucesso. Bacana. A Geralda diz, ó, trabalha com embasamento teórico, busca sempre trabalhar atividades práticas partindo da realidade da criança. Legal. Legal. Ó, a Jennifer tá falando que o sucesso pra ela seria trabalhar a inteligência emocional, ó, amor e dedicação, trabalhar, ensinar individualmente, entender que cada indivíduo aprende diferente do outro. Vamos ver, vamos ver isso aí. Tá bom? Então, vamos lá, ó. Todas essas respostas que se traz, né, me faz refletir. Essa semana passada, recebi uma mãe no consultório dizendo que matriculou a filha dela numa escola bem conceituada de onde ela mora. E aí, eu fiz essa pergunta pra ela. Por que que você acha que essa escola é muito conceituada? E ela não soube me responder muito bem. Então, ela trouxe a resposta que dizia a seguinte, ah, eu acho que é porque tem muita aprovação no Enem. Falei, bacana. Só que a filha dela ainda está na alfabetização. E não estava tendo sucesso. E aí, eu fiquei me questionando, poxa, sendo uma escola tão conceituada com altos índices de aprovação no Enem, por que que existe uma defasagem, não existe um sucesso nessa fase de ensino tão importante que é a alfabetização? E aí, eu fico me questionando, eu fico falando com os meus botões sobre isso. E o que eu percebo? Eu percebo, muitas vezes, que principalmente, tá, pessoal? Principalmente, na fase de educação infantil e da alfabetização, nos anos iniciais aí do ensino fundamental, muitas vezes, o sucesso, tá, de uma aprendizagem está pautado em anos de experiência. eu escuto nos meus cursos o seguinte, ah, Carla, eu alfabetizo há 20 anos, eu alfabetizo há 30 anos, eu alfabetizo há tanto tempo, ou seja, eu tenho anos de experiência. Isso é muito importante no processo, mas não é tudo, ok? Quando a gente fala, quando a gente é, 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 trabalho em anos de experiência, muitas vezes, essas experiências são fruto de intuição. A gente vai fazendo o que a gente acha que dá certo, ok? Muitas vezes, não, muitas vezes, os anos de experiências também vêm fundamentado em outras, em outros embasamentos, não só na intuição. Mas o que eu mais vejo hoje são escolas e profissionais que fundamentam o seu trabalho na intuição. E isso é muito sério. Quando eu trago para você assim, como ensinar uma criança a ler e escrever evitando erros no processo, o erro principal que eu vejo é um trabalho de alfabetização pautado na intuição. Quando a escola deixar de ser intuitiva, verdadeiramente nós vamos começar a fazer uma educação de qualidade, verdadeiramente nós vamos começar a fazer uma educação que precisamos. Hoje, se decide, se define muita coisa no sistema educacional sem embasamento teórico, científico. E quando eu falo isso, eu fico com muita dó no meu coração. Por quê? Porque existem pessoas que se dedicam anos estudando, existem pessoas que se dedicam anos e investimentos altíssimos em ciência, fazendo ciência para nos provar o que verdadeiramente funciona. e aí nós pegamos todo esse esforço e jogamos fora, ignoramos, porque nós temos experiência e porque nós temos intuição. Então, eu me pergunto se eu fundamento a minha educação, a minha prática educativa em intuição, eu posso encontrar problemas. E, intuitivamente, eu tento resolvê-los e não encontro sucesso. Hoje, eu percebo que, por causa de um trabalho fundamentado na intuição, muitas crianças têm se perdido na sala de aula e nas escolas. E isso tem refletido nos consultórios de psicopedagogia, de psicologia, né? Enfim, essas crianças, algumas delas estão sendo alcançadas e sendo tratadas particularmente. Mas, o tanto de outras crianças que não estão passando por isso, que estão apenas ali sendo vítimas de um sistema que ignora a ciência. E por que eu estou falando isso, pessoal? Porque a educação não se faz na tentativa e no erro. A alfabetização não pode ser assim, eu tiro uma carta e falo vou tentar isso, vou tentar aquilo, vou tentar ah, me disseram que isso dá certo. Ontem eu estava reunida com uma equipe de profissionais que trabalham com alfabetização e nós estávamos discutindo isso, o quanto as pessoas não conhecem métodos e técnicas verdadeiramente eficazes nesse processo e ficam buscando o disse-me-disse e cometem erros nesse processo. você já parou para se perguntar o que a neurociência fala sobre isso? Você já parou para estudar o que o cérebro aprende, como o cérebro aprende e como as pessoas podem ser alcançadas de modo assertivo? Então, nós muitas vezes não paramos para isso, até porque a escola não dá tempo para isso, então assim, é conteúdo em cima de conteúdo, eu tenho que terminar esse programa, esse bimestre, o bimestre está acabando e essas crianças precisam avançar e aquela afobação toda não dá tempo de estudar e de fundamentar um trabalho. E aí, o que se faz? É mais fácil, tentativa e erro. Busca na internet de atividades, mas não se busca um artigo científico que se trabalhe e que se traga uma resposta para um trabalho. Então, a educação não se faz por ensaio e erro. Na semana passada, eu trouxe uma abordagem prática de como fazer uma sondagem. Eu não sei quantos de vocês fizeram essa sondagem, eu não sei quantos de vocês conseguiram classificar os níveis de escrita, mas eu quero dizer que o trabalho não para aí. e o desafio não é fazer uma sondagem. Sabe qual é o maior desafio? Entender como e por que essa criança está expressando a sua escrita daquela forma. E, pessoal, saber o nível de escrita é o pontapé inicial, mas ele não é um fim. Ok? E eu tenho que saber como começar. e eu quero dizer para você que a resposta que a sua criança trouxe na sondagem de escrita mostra diretamente como ela está entendendo a codificação e a decodificação. Como uma criança vai avançar no nível de escrita se ela não sabe o que aqueles códigos, aquelas letras representam? como fazer com que essa criança entenda o que essa letra representa? Pessoal, o nosso cérebro ele aprende de modo ordenado a leitura e a escrita. A criança precisa compreender a relação que as letras têm com os seus respectivos sons. E os sons que nós emitimos eles têm uma representação gráfica que são as letras. e esse processo de codificar e decodificar depende da compreensão sonora. Eu não faço isso por meio do nome da letra, eu não faço isso por meio de memorização de ordem do alfabeto, eu não faço isso de modo nenhum dessa forma memorizada, eu faço isso quando eu compreendo o que ele significa. o que cada letra do alfabeto significa, o que ela representa e por que que até hoje nós ficamos paralisados, simplesmente paralisados em ensinar nome de letra para a criança e achar que quando você fala nome de letra a criança está entendendo como aquela palavra se escreve, não é assim. Eu tenho algumas crianças que memorizaram uma forma de escrita e só escrevem aquilo. Esses dias eu estava no encontro com uma amiga, ela é professora de língua portuguesa do ensino fundamental 2 e ela estava me falando sobre três alunos que ela tem no sétimo ano, sétimo ano, tá? Então, essas crianças têm aí entre 12 e 13 anos, 12 anos e crianças que não sabem a representação da leitura e da escrita e você pode me perguntar mas como essa criança chegou no sétimo ano? Foi essa pergunta que eu fiz para ela e ela disse que simplesmente essas crianças chegaram no sétimo ano porque elas sabem copiar o caderno dessas crianças está completo ela copia a tarefa do quadro de modo impecável essa criança ela dá as respostas e quando o professor coloca no quadro melhor ainda numa turma de 43 crianças essas crianças elas não são percebidas as provas são de marcar as suas alternativas não exige leitura escrita interpretação muito menos e essas crianças elas são aprovadas automaticamente dentro de um sistema mas só que elas chegam num momento da vida delas que elas sentem vergonha que elas não querem mostrar que elas não sabem e o professor não tem tempo no sétimo ano para perceber essa criança muitas vezes ela com a sua sensibilidade percebeu essas crianças em turmas diferentes eu acho que uma turma tem duas crianças assim e na outra tem uma e foi questionar com seus colegas professores então ela disse olha vocês perceberam que fulano de tal não sabe escrever e aí eles disseram não claro que sabe o caderno tem sempre da matéria completa e ela isso aí ele sabe copiar mas ele não sabe escrever observa a escrita dele pede para que ele escreva alguma coisa porque quando eu fui pedir a produção textual veio escrito dessa forma então totalmente pré-silábico e aí eu fico pensando nós estamos colocando problemas para frente e não resolvemos sabe por quê porque não entendemos na prática como que o cérebro funciona para a aquisição da leitura e da escrita não basta saber copiar não basta memorizar é necessário ter essa consciência então pessoal é importante entender como é que esse cérebro funciona nessa escrita e como que a gente vai saber disso se a gente estudar um pouco de neurociência tá a neurociência já mostra que todos nós olha só todos nós seres humanos independente de nacionalidade recrutamos as nossas áreas cerebrais da mesma forma alguém colocou aqui assim ó as crianças são únicas cada uma aprende de um jeito leitura e escrita não é assim que funciona leitura e escrita é assim ó o cérebro tem áreas definidas para que ela que precisam ser ativadas para a compreensão e não sou eu que estou dizendo isso são os cientistas os cientistas dizem sobre isso eu quero mostrar para vocês um livro chamado dos neurônios da leitura do Stanilas da REN ok esse neurocientista desenvolveu uma uma pesquisa maravilhosa onde ele através de eletrodos percebeu como o cérebro era ativado para compreender a leitura e a escrita ele ele trabalhou com testes com pessoas de diferentes cidades desde crianças até adultos de diferentes nacionalidades e chegou a conclusão que o nosso cérebro tem uma ordem para aprender e se hoje a escola não se preocupa em entender como é que o cérebro aprende automaticamente eu entendo que ela está errando no processo e por isso ela está produzindo erros na vida dessas crianças não tem como já era já foi a época onde eu apenas reproduzia um planejamento ou uma metodologia porque ela sempre deu certo será que sempre deu certo? será que sempre deu certo? até quando nós vamos ficar fundamentando o nosso trabalho em achismo pessoal? o cérebro está aí sendo estudado cada vez mais estudado cada vez mais assuntos sendo abordados e relativo a leitura e a escrita foi comprovado que o nosso cérebro precisa ser ele passa por estágios nessa aprendizagem não estou falando não estou relacionando isso a uma a uma evolução de escrita mas é a nível cerebral como ele processa essa leitura que abrindo um parêntese aqui a leitura ela vem antes da escrita se eu compreendo esses componentes de leitura eu leio e eu escrevo eu não escrevo para ler eu leio para escrever é um paradigma que precisa ser quebrado e não sou eu que estou dizendo isso é a neurociência que diz isso e por que eu sei disso? porque eu vou eu fundamento o meu trabalho na neurociência e quando eu leio eu preciso identificar o que essas letras representam então isso para isso eu preciso entender como se processa os sons no meu cérebro ok? como eu como eu entendo esse som certo? é eu preciso desenvolver habilidades auditivas habilidades de consciência fonológica Carla mas como que isso se processa no cérebro gente é muita informação eu não consigo passar tudo aqui de uma vez só ok? então o que é o que é mais curioso nisso tudo é que se eu entendo esse processo eu simplesmente assumo a uma uma condição humilde para identificar que o que eu estou fazendo hoje não está de acordo com o que a neurociência traz e aí eu coloquei aqui uma coisa muito interessante que eu percebo muito sobre isso eu não posso olha eu não posso me apropriar de uma de uma como eu posso dizer de uma falsa humildade né? porque existe muito isso existe muito muitos profissionais que falam assim ah não mas eu não quero abrir mão de tanto tempo você está dizendo que eu tenho que jogar tudo fora gente se for necessário joga se não for necessário jogar tudo fora agrega dê valor ao que você faz mas fundamente o que você faz tá? então muitas vezes o professor fica muito preso né? ah não mas o que vão falar de mim? eu errei? não não se trata de erro porque se você soubesse o que era certo você já teria feito e eu não estou aqui pra dizer certo ou errado eu estou aqui pra dizer o que os atuais estudos da neurociência trazem isso aqui é um exemplo existem vários e se você for estudar sobre isso como se processa a leitura e a escrita você vai perceber que todos falam a mesma coisa e aí eu me pergunto por que que a escola ainda fica insistindo em trabalhar o B com A faz Bá se B com A não faz Bá eu já falei isso aqui várias vezes o B é o nome de uma letra e o A é o nome de outra se eu juntar B com A não vai fazer Bá vai fazer Bá e aí depois você quer que a criança aprenda a escrever Bá Bá como que ela vai escrever isso não é lógico na mente dela porque não é assim que o cérebro dela aprende não é assim que ela retém essa informação ok? então nós precisamos compreender acima de tudo que nós precisamos fundamentar o nosso trabalho fundamentar o erro no processo da aquisição está na intuição e no achismo e aqui no livro eu sublinhei uma uma um trecho que diz assim ó olha sejamos realistas ele diz ainda estamos longe de uma neurociência prescritiva com frequência ocorre um abismo entre o conhecimento teórico acumulado nos laboratórios e a sua aplicação nas escolas essa última coloca dificuldades novas as quais a intuição e a experiência dos professores respondem muitas vezes melhor que os trabalhos dos cientistas então assim hoje o nosso trabalho não pode vir na frente por intuição se você hoje desenvolver uma pesquisa se você hoje consegue comprovar cientificamente o que todos os cientistas disseram beleza publica isso porque a gente passa a atuar de acordo com aquilo que você acha e comprovou então assim o abismo teórico entre a teoria e a prática é criado por nós profissionais de educação que não nos preocupamos em verdadeiramente fundamentar esse processo tá o que eu não entendo por que insistimos nisso ok eu não entendo por que insistimos tanto nisso eu quero ler um pouco aqui o que o que vocês estão colocando vamos lá olha quanta gente meu Deus não vou conseguir dar conta olha então vamos lá infelizmente a Elane disse assim infelizmente o sistema educacional brasileiro não disponibiliza tempo para que o professor pesquise produza e prepare aulas interessantes lúdicas e envolventes para promover aprendizagem Elane eu concordo plenamente com você é exatamente isso mas nós professores quando queremos a gente faz acontecer entendeu então assim muitas vezes eu era mal vista na escola que eu trabalhava porque a minha preocupação não estava na aplicação dos conteúdos na matemática por exemplo eu fui criticada você já tem que ensinar a continha da multiplicação armar a continha da multiplicação e eu disse como que eu vou chegar nesse nível se essa criança ainda não sabe nem o que é uma dezena ela não sabe nem fazer uma adição como que eu vou chegar na multiplicação então eu tinha embasamento daquilo que eu tinha que fazer e eu tinha certeza que eu ia chegar lá mas o momento não era aquele o que aquela criança estava precisando isso é o que verdadeiramente traz que nos ajuda a fundamentar o nosso trabalho então assim pesquisar é importante ler é importante quantos livros nós temos lido sobre o que nós fazemos ok então vamos lá olha que legal obrigada Joanita ela disse que está cursando pós-mesicopedagogia com o meu incentivo olha isso que bacana muito bom né o que dizer das escolas que querem que a criança aprenda sílabas complexas no início então tudo isso olha só pessoal tudo isso que vocês percebem de erro tá ah Carla é um absurdo o que eu tenho que ensinar fundamenta isso fundamenta uma vez eu fui dar uma palestra numa escola e eu vi uma coordenadora que eu assim aplaudi e me emocionei sabe o que ela disse para os professores na abertura do curso que eu estava pronta para dar ela disse assim ó vocês precisam ser especialistas especialistas professor não pode reproduzir apenas o que falam precisa ser especialista eu falei nossa que bacana ouvir isso dessa coordenadora como ser especialista sabe como ser especialista buscando incansavelmente se comprometendo hoje quando quando se fala ah eu sou professor chamam você de coitado então falando assim ó e não deu para nada vai ser professor chega disso pessoal sabe por que que nós estamos mal vistos na nossa profissão sabe por que que a educação está desse jeito porque nós não não praticamos aquilo que verdadeiramente nós deveremos praticar um trabalho de fundamentação é isso ok então nós precisamos disso fundamentalmente o que atrapalha a leitura e a escrita é um trabalho de não fundamentação ok então o que que eu o que que eu trago para vocês essa noite eu disse para vocês que eu tenho uma preocupação muito grande e você que está ficando comigo agora até o final eu vou revelar já já qual é o presente mas antes de falar desse presente eu quero dizer o seguinte entender como o cérebro aprende quais são as regiões do cérebro que precisam ser atingidas porque como estimular uma leitura e escrita que verdadeiramente saia do campo da memorização e porque tudo isso pessoal eu quero ensinar para vocês eu quero ensinar esse esse conteúdo de uma forma melhor porque aqui por exemplo eu só falo eu não tenho como mostrar um slide para você eu não tenho como ter uma troca contigo eu tenho um tempo ou seja já tem meia hora aí que eu estou falando e teria muita coisa para falar só que eu não posso me estender muito porque senão os vídeos ficam muito longos então eu reservei um dia na minha agenda que eu quero oferecer a você tá um presente que é uma aula não vai ser aqui pelo youtube ok onde se você você se cadastrando nessa aula o meu objetivo é ensinar vocês sabe o que eu vou ensinar vocês quais são os processos cerebrais envolvidos na aquisição da leitura e escrita fundamentado cientificamente não é um achismo da Carla tá não é não envolve a minha prática e a minha experiência envolve ciência se você professor se você que é pai se você que é coordenador pedagógico psicopedagogo está interessado em entender como o cérebro processa a leitura e a escrita na descrição desse vídeo aqui ó tem um link pra essa primeira turma ok porque eu não posso abrir pra muita gente porque senão eu não consigo dar conta de um conteúdo extremamente técnico ok então assim eu preciso trazer clareza pra vocês de modo didático tá e eu preciso que vocês cliquem nesse link que tá aqui na descrição do vídeo não sei se você tá vendo tem lá o número de vagas e tem lá um link e tem a data também na descrição você vai clicar e você vai ser remetido a uma a uma a um cadastro ok então assim ó então se você está interessado clica pra fazer parte dessa primeira turma tá certo alguém aqui você estaria interessado nisso será que eu tenho aqui pessoas que estão interessadas nessa aula é de graça tá perguntando assim é de graça é de graça Adriana tá bom conhecimento é de graça o que a gente pode o que a gente pode trazer de graça a gente traz agora eu preciso que você se inscreva tá bom então ó tem muita gente que disse eu quero eu quero eu quero a Eliane disse que está aprendendo muito comigo então vamos lá hein vamos lá tem muita gente querendo eu quero saber se vocês já clicaram eu preciso que você clique na descrição desse vídeo então vamos lá olha eu vou fazer o seguinte o William disse aqui se você tiver problema em clicar no link deixa um comentário que a gente envia pra você se ainda tiver vaga eu vou finalizar quando esse vídeo aparecer no meu canal daqui a uns a uns minutinhos um minutinho ele aparece aí e você já pode clicar tudo bem então ó o maior erro nesse processo é o trabalho por intuição e como eu não quero que você continue trabalhando assim eu quero te oferecer essa aula onde a gente possa fundamentar teoricamente cientificamente como sério verdadeiramente aprende essa leitura e essa escrita tá bom um beijo espero que vocês tenham gostado do meu presente um beijo até mais um beijo um beijo um beijo um beijo